Fala pessoal, Cidro Projeto por aqui, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem e vocês estejam aí comigo fazendo outros projetos aí no meu canal, pessoal, tá bom? O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje eu trouxe pra vocês esse escorpião, essa luminária em formato de escorpião pra mostrar pra vocês um projetinho bem simples, né? Tá aqui, eu vou apresentar primeiramente o escorpião. Esse aqui é um escorpião feito com fio elétrico, né? Fio rígido, né? Eu usei o fio preto, né? Pra fazer o corpo e o fio azul pra fazer a cauda, o olho e os bracinhos dele, né? Os alicatinhos dele aqui na ponta e os dois olhinhos dele, tá? E a parte das perninhas e o corpo foram todas com fio preto, tá? Aqui em cima, pessoal, deixa eu levantar aqui, ó. Aqui em cima eu teci alguns fios de lã, né? Pra tampar o soquete. E coloquei um soquete e uma lampadinha de 110 volts. Olha, você pode colocar uma lâmpada de 220 e ligar 220 pra funcionar normalmente 220, tá bom? E aí tá aí uma luminária bem interessante. Diferente, né, pessoal? Pra você aí que gosta de coisa diferente. Olha só o tamanho desse cara. Ele é bem grande, dá quase um palmo da minha mão, né? Olha só o tamanho dele, tá? E aqui, ó, vou virar pra vocês. Esse aqui é a cauda dele, ó. Na cauda dele eu passei o fio por aqui, ó, do soquete. Desci por baixo. Tem um esqueminha ali, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Passei por aqui o fio, né, do soquete. E liguei aqui nesse cabo aqui, ó. Aqui eu improvisei, coloquei essa, essa, esse, essa lâmpada, esse liga e desliga aqui. Até eu comprar um outro pra colocar aqui, tá? Pra ficar melhor, mais bonito. Tá bom, pessoal? Aqui é um improviso, já tô mostrando pra vocês o improviso. Mas é um improviso que ficou muito legal, na minha opinião, tá bom, pessoal? Vamos ligar ele pra vocês verem, tá? Aí depois eu mostro o esqueminha elétrica, tá? Vamos lá. Desenrolar aqui. Ó, já tava ligado aí, tá vendo só? Já tava ligado, vou desligar aqui, ó. Desliga no botão. E liga no botãozinho. Vou apagar essa luz aqui, ó, pra ficar um pouco mais. Olha aí, pessoal, ó. Que legal. Muito bonito, né? O ambiente todo avermelhado. Eu vou apagar aqui também. Ó, pra ficar tudo escuro. Olha aí, pessoal. Que da hora. Né? Num quarto aí, ou num escritório, ou numa sala, entendeu? Fica muito bom, tá? Acendendo a luz aqui. Aí, ó. Certo? Uma grande aqui nele. Olha só. Muito legal, né? Ó. Tenho certeza. Você que gosta de coisa diferente e tal. Eu tenho certeza que você vai gostar lá. Aqui eu vou desligar, ó. Ó. Certo? Deixa eu ligar essa daqui agora. E a gente vai ver o esqueminha elétrico, tá? Vou afastar aqui um pouquinho o nosso escorpião. Vamos ver o esqueminha. Esqueminha elétrico, vou mostrar, vou mostrar. Tá bom? Tenho certeza que você... Na explicação que eu dei, nem precisaria do esquema elétrico, mas... Eu vou mostrar pra vocês aqui no esqueminha, tá? Tá aqui, ó. Escorpião. Aqui tá o escorpião formato do escorpião, né? Aqui tá aqui, ó. A divisão dos fios, né? Que eu fiz. Aqui, ó. Certo? E aqui a lampadinha, tá? Aqui os dois fios que descem pela cauda, ó. O escorpião vai lá pro cabo. Vai lá pros dois pluguezinhos pra ligar na tomada. E aqui o liga e desliga que eu coloquei que a gente já viu, né? E simplesmente, só isso. Você tem aí uma luminária diferente pra você colocar aí no seu escritório, na sua sala, ou aonde você achar que fica legal. Tá bom? É aí. É uma luminária de 127 volts, né? Em forma de escorpião. É um trabalho que eu tô fazendo de coisas diferentes. E eu vou tá sempre mostrando pra vocês. Eu tenho um outro também que eu vou... Em breve eu vou trazer pra vocês aí. Um outro escorpião. Muito bonito também. Já tem uma aí, né? Já tem um vídeo aí que eu já coloquei no meu canal. Quem tá acompanhando, pode ver aí. Pode entrar aí e dar uma olhada. Que é uma lâmpada de emergência. Usando uma bateria de 9 volts, tá? E é isso aí, tá? E o outro que eu fiz... Um outro que eu fiz é muito diferente desse aqui também. Usando uma bateria de 9 volts. Mas muito legal e grande também, tá? Eu vou trazer pra vocês em breve. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam. Se inscrevam aí no meu canal. Coloquem o seu comentário. E muito obrigado a todos. E vocês sabem, eu só estou aqui porque você está aí. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos e até mais.